Música Se existe um lugar que nós podemos falar de sustentabilidade em Campinas, esse lugar é aqui, o Parque Dom Pedro. Não podemos esquecer que o nosso nome leva parques. Então, no nosso nome, nós temos a assinatura da sustentabilidade. Hoje estamos escrevendo mais um capítulo na história do Parque Dom Pedro Shopping, 1.300 metros quadrados, para trazer alimentação saudável, livre de agrotóxico e dentro da cidade. Música Mais uma novidade para Campinas, que é onde a gente tem o nosso maior empreendimento, o nosso maior shopping, localizado aqui nessa cidade que a gente admira e tem um carinho especial. E é muito bom, de novo, poder trazer algo único e inovador e dar uma vida de melhor qualidade para todos. Então, espero que seja muito bem aproveitado por Campinas essa novidade. Música Esse projeto vem sendo pensado já há mais de seis meses, com muito cuidado, para que a gente conseguisse entregar alguma coisa de qualidade para o shopping, para os nossos consumidores e também para a cidade de Campinas. É muito mais do que simplesmente um empreendimento de sustentabilidade, é um empreendimento de experiência. Música 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 Aqui, nós temos, além do cultivo de hortaliças, uma experiência educativa e divertida para as crianças virem e aprender sobre sustentabilidade, cultivo e alimentação saudável. Para Campinas, isso é um marco de ter a primeira fazenda urbana na cidade. Música 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 Música